Fala pessoal, tudo bem com vocês? A parada de hoje é a seguinte. Nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor proteção para capota marítima. O vídeo está imperdível, sobe a vinheta e vamos lá! Bem galera, então para começar vamos entender de que é feito esse material da capota ou também conhecida como lona marítima. Geralmente isso aqui é feito de PVC, que é o policloreto de vinilo, é um tipo de plástico e o plástico ele vai sofrer degradação por conta do sol, da temperatura e outros efeitos aí naturais. Porém, eu quero dizer para você, com a proteção que a gente vai utilizar aqui, isso não vai mais acontecer. E para fazer essa proteção eu vou utilizar o nosso vitrificador de plástico, o V-Plastic. Eu vou te ensinar isso em três processos. Então gente, o primeiro passo é fazer a limpeza da peça. Vou utilizar o Sintra, está diluído aqui 1 para 20 para fazer a limpeza dessa parte que a gente reservou aqui para mostrar o resultado final. Então eu vou pulverizar o Sintra aqui nessa parte, está bem sujo mesmo. Então eu vou utilizar, eu posso utilizar aqui o pincel e eu vou utilizar também uma escova com cerda de PBT para a gente fazer essa limpeza, ok? Agora eu vou utilizar aqui um pano úmido para fazer o enxague do produto. Utilizo um pano úmido. Faço o enxague da peça inteira. E para finalizar, eu venho aqui com uma microfibra limpa e seca, fazendo um acabamento final. Finalizando pessoal o primeiro passo e olha como já está ficando. E agora a gente vai para o segundo passo que é a descontaminação química do plástico. O segundo passo é fazer a descontaminação do plástico e eu quero enfatizar, faço uma descontaminação bem feita. Um dos maiores problemas no processo de vitrificação de plástico é por conta de falha na descontaminação do plástico. Então eu vou fazer junto com vocês esse processo agora. Vou utilizar o Revelax e eu vou fazer aqui por partes para não esquecer nenhuma área sem fazer a descontaminação. Então eu estou fazendo aqui no sentido mais orientado para que não fique nenhuma área sem estar descontaminada. Já estou finalizando o processo de descontaminação e agora vamos para o terceiro passo que é a aplicação do V-plástico. Então eu estou aqui com o V-plástico e eu vou começar a aplicação. A toalha de microfibra, ela vai me ajudar no final para uniformizar a peça depois da aplicação do coach. Ok? Vamos lá! Vou fazer a aplicação de maneira uniforme. Vou aplicar nessa área mais ou menos aqui 80 por 30 até observar a cobertura total do coach. Olha como a aplicação fica perfeita. Não é indicado você fazer área muito extensa para perder efetividade na aplicação. Então eu escolhi uma área mais ou menos 80 por 30 nesse comprimento. Já consigo fazer quase aqui esse comprimento até a metade da capota marítima. E para finalizar o processo eu vou utilizar agora a toalha de microfibra para uniformizar a peça inteira aqui. Eu venho fazendo o acabamento. Já eu mostro o resultado final aqui para vocês. Para você ficar impactado. Olha o resultado disso aqui. Olha isso. Então é isso aí galera. Para você receber mais vídeos como esse, ativa aí o sininho. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima.